MÚSICA É isso aí galerinha, chegamos aqui mais um boss e mais outro boss com Shrek, esse belo ogrinho aí dos desenhos. E vamos lá, chegamos aqui na dançarina do Vale Boreal, é Shrek ver essa dançarina. Vamos que vamos galera, vambora, sem churumelas. Vamos usar isso aqui, passar isso aqui, e usar isso aqui galerinha, lembrando, chinelada no joinha galerinha, o Shrek agradece a chinelada no joinha galerinha, chinelada no joinha e pro Shrek. É Shrek Vamos que vamos bichão. Vamos ver como é que vai ser essa peleja, esse bicho aí da Vale Down galera, dançarina no Vale Boreal sempre me dá um cansaço. Vamos lá, começar a atacar. Vamos lá, começar a atacar. Vamos lá, vamos lá, secar e vamos lá, continua a atacar. Vamos lá, cara, tá tranquilo... Vamos lá, churré. Vamos lá, vamos lá. um negócio recuar de novo usar isso aqui um negócio ou isso aqui nossa parou bicho chato cara ele é chato galera pra caraca olha isso não deu pra ir vou esperar agora o ataque dele ele é chato pra caraca ele não, ela né ai ai morre eita galera de todos modos esse eu ficar mais trabalho para minha pessoa galera mas foi vitória dele Shrek ufa isso ai galerinha mais uma vitória dele Shrek vamos sentar aqui na fogueirinha vamos fazer aquela cutscene ali ó vamos lá vamos fazer essa aqui e terminar o vídeo aqui tá, nóis ele não é mole não galera esse ai não é mole não é isso ai galerinha beleza? no próximo boys eu volto ai com mais um pouco ai de Shrek galera e até o próximo boys fui